De volta com o nosso Você Bonita! Começamos amanhã com muita animação, com muita coisa boa, porque o clima de carnaval é exatamente esse. Tem muita gente que não curte tanto o carnaval. Tem, né? Tem gente que gosta de dar uma fugidinha. Onde que é o carnaval? Vai pro outro lado. Não tem problema, mas eu acho que o clima do carnaval contagia de qualquer maneira. É um clima saudável, é muito legal a gente ver as pessoas indo pra rua pra se divertirem, pra cantarem, pra dançarem, né? Pra extravasar aquilo que elas estão sentindo. Então o clima de carnaval faz bem pra todo mundo. Pra quem gosta do carnaval e pra quem não gosta tanto. Mas vale a pena acompanhar as escolas, né? Eu acho que é um show à parte que a gente tem todo ano que vale muito a pena. Só que vale a pena também acompanhar as dicas aqui no Você Bonita. Já ensinamos no primeiro bloco uma maquiagem bacana, ficou lindo, né? Quem acompanhou viu que a nossa convidada, a modelo, a Ornella, saiu com maquiagem maravilhosa. E agora a gente vai complementar esse look que ela vai sair aqui, vai sair daqui perfeita. A gente vai fazer um cabelo diferente com o nosso querido cabeleireiro, que mora no Você Bonita. Eu adoro receber o Denilson. Olá. Seja bem-vindo. Bom dia. Denilson tava de férias, consumido por uns tempos, me abandonou, fiquei chateada. Mas agora você voltou com tudo. Voltei. E você deu uma mudada. Pois é, deu uma crescida aqui na coisa. É, ficou bonito, eu gostei, eu gostei. Estamos cultivando. Vamos lá, o que você vai aprontar aqui em Ornella? Porque ela já está impecável. Pois é. Agora o cabelo vai dar aquele toque funal. Não, ficou uma coisa maravilhosa. Estamos babando. Pois é. Diga lá. Você tava falando de escola de samba e tal, e se a gente vai reparar, sempre existe aquela questão do cabelo preso ou cabelo solto. Sempre. Carnaval é sempre uma situação que as pessoas se entregam, né? As pessoas se jogam, querem dançar, curtir. Então eu acho que o mais interessante nessa proposta é sempre fazer um cabelo preso. Por mais que seja despretensioso, o preso sempre vai te deixar mais fresca, porque carnaval é calor e você consegue ter mais, ficar mais à vontade. Então a gente vai fazer aqui uma proposta muito interessante. Deixa eu ver. que é um cabelo... Gente, esses cílios estão máximos. Olha, de perfil que bacana. Que é simples. É aquela coisa bem meio preso, porém desarrumado. Desarrumado, exatamente. Então, eu vou prender aqui, no cabelo dela, um rabo lateral. Tá. E quem tem o cabelo curto pode fazer a mesma coisa. Pode fazer a mesma coisa, só que ao invés de colocar o elástico e o grampo, vai colocar só grampo. Tá bom. E vai direcionando o cabelo pra lateral. Então aqui a gente vai... E é um rabo alto, né? É um rabo alto. É carnaval, não é? É carnaval. Tá na hora de estravasar. Eu brinquei com as meninas, falei, ah, eu queria um adereço, alguma coisa, né? Enfim. Ah, eu vou colocar um aqui em você. Pra você fazer o suco hoje. Ai, que tudo! Sabia que você não ia esquecer de mim, adoro. Tem que, né? Serviço completo, né? A convidada sai, eu também. Tem que sair pronta, né? Bom, aqui eu já defini o meu ponto de fixação. Vou colocar o grampo. Ó, prestem atenção que é um grampo. Com um elástico, eu vou inserir aqui, ó, o grampo no meu ponto de fixação. Tá. Vou rodar aqui. Isso, ó. Rodou, pegou ele até lá. Carol já virou a minha assistente, hein? Ah, sem problemas. O que você precisar... Ó lá. E rodou de novo. E prendeu na pontinha. E prendi na pontinha do grampo. Eu não conheci esse truque. Todo mundo faz o meu cabelo bom. Quase sempre. E eu não sabia, ó. Ó. Prende aqui. Quer ver? Elástico. Eu pedi pra você virar. Ah, não. Essa cadeira dá uma viradinha. Dá. Ó, aqui. Quase. Desculpa, Dudu. Te atrapalhei um pouquinho. Mas é só pra mostrar a pontinha. Que foi presa, tá vendo? Ele deu a volta e põe o pedra. Prendeu aqui. Prendeu. Show, show. Não tem erro, então. Por que que a gente vai optar por fazer com essa coisa mais suja, mais despretensiosa? Porque ela já chega no ponto. Ela não vai se desmontando ao longo da festa, ao longo do baile. Ela já chega meio desmontada, meia feliz. Tá. Aqui, com mais um pouco de pomada. Ó, você vê que a gente nem spray a gente vai usar, sabe por quê? Só pomada. Porque é verão. A gente, quanto menos a gente usar, mais gostoso fica. Porque depois, se ela decide soltar o cabelo no meio do baile, da festa, ela pode. Não, e eu não gosto muito de spray, não. É, eu também acho que... Eu não gosto muito, não. A pomada é melhor? A pomada é diferente, porque ela vai deixar o cabelo mais maleável, né? Você pode brincar mais com ele ao longo da ocasião. E quando você lava o cabelo, a pomada sai mais fácil, né? Ah, bem mais. O spray dá uma grudada, que quando ele resolve não sair, é um desespero. Três dias lavando a cabeça, fazendo expressar aí. Então é melhor a pomadinha mesmo, prefiro. Pomadinha, boa e velha pomadinha. Aí você só deu uma enrolada, fez um cone, assim. Eu fiz um coque, meio sujo também. E prendeu. Bastante textura. Agora eu tô fixando ele aqui, onde eu acho que ele deve estar. Tá. Porque nesse caso aqui, o cabelo é só um apoio pro adereço, que é o principal... Entendi. É a principal estrela do... Gente. ...da história. Ó. E tá montadinho, não tá com cara que vai desmoronar, não. Ele tá bem seguro aí. Não, desmorona, tá bem seguro. Ó lá, colocou então o grampinho. Pronto, defini. Agora eu fiz. Ai, meu Deus, deixa eu ver isso. Ai, não é lindo. Vamos mostrar. Olha, olha que coisa linda, olha que bacana. Vermelho, arrasou. Vermelho. Ela tá toda de preto, super fantástico. Carol, sabe o que é legal? Se você for ver, é bacana, é sofisticado, mas não é difícil de fazer em casa. Se de repente você mora numa cidade que não tem onde encontrar isso, é um arquinho de cabelo, alguma coisa parecida com uma tela e flor de tecido, né? Que se você não encontrar de tecido, você pega uma flor linda ali. Isso, e já cria e monta. É fácil, é um acessório fácil e faz toda a diferença. Toda. Já vi tudo. A única coisa que é legal se apegar é assim, o lugar onde vai estar o volume do adereço, a gente põe o cabelo do lado oposto. Sempre pra criar uma harmonia. Certo. Que foi o que aconteceu aqui nesse caso. Olha lá. Gente. Você sabe sambar a honela? Vou colocar a honela numa situação difícil. Vai ficar eu e elas loiras sambando aqui, não vai dar certo. Isso. Essa eu quero ver. A diretora, por que você não vem também sambar um pouquinho com a gente hoje? Três loiras. Três loiras. Super. Ai, Nina, Nina. Pronto. Pra gente pagar mico, mas se diverte, né? Esse que é o melhor. Olha lá. Coloquei mais alguns grampos, só pra me certificar de que tá tudo certo. E aí, voa lá. Olha que lindo. Show. Cabelo e maquiagem para o carnaval em 20 minutos, tudo? 20 minutos. 20 minutos, gente. Não precisa ter muito trabalho, né? Vou pedir pra você levantar pra você mostrar de pé, porque ficou muito, muito, muito legal. Fica aqui do meu lado, as meninas vão te mostrar. Não ficou um visu bacana? Olha que linda. Isso é uma arte maravilhosa, Denise. Você também. Você e a Catarina formam a dupla. E vocês estão no mesmo lugar, não é verdade? Estamos no mesmo lugar. Vai passando, então, seu recado. Que é o Jacques Janine, aqui da Rua Augusta, no 2799. O telefone lá é 382-6133. 382-6133. Então, quem quiser aparecer por lá pra pegar dicas de carnaval ou de outros momentos, é só passar. Com certeza. E aí, a pessoa sai completa, porque, ó, a Catarina e o Denis estão no mesmo lugar. E aquele seu blog? O blog é www.belezura.com.br. Belezura.com.br. Acesse o blog dele, que o blog dele é bem bacana. E agora, vamos finalizar mostrando a outra opção de maquiagem. Vem pra cá, Aline. Olha que linda também. Fica aqui do meu lado. Eles vão mostrar... Gente, a Aline só depois pode ser feito um cabelo e tal, porque o cabelo dela é curto, né? Ou um coquezinho, pá, uma coisa lateral que nem você criou aqui pra hornela, mas ficou... Nossa, gente. E vocês viram a mesma técnica, só que a gente trocou, a Catarina trocou a renda de lugar. Ao invés de colocá-la na diagonal, colocou assim. É isso? Ah, esse é diferente? Então, então... Ah, então vem me emprestar aqui. Vem cá. Quanto tempo a gente tem, diretora? Só pra explicar direitinho, porque quem tá vendo em casa tem que saber direitinho. Mais ou menos, alguns minutinhos, né? Dá tempo, então. Vem cá. A Catarina tá sem microfone. Fala perto do meu microfone. Pomada pra assadura. É pomada pra assadura. É aquela que a gente conhece que não pode falar a marca. Isso. Passou, acabou. Passou, e aí eu fiz a mesma técnica. Essa foi de fundo. Quem não tem o clown, põe a pomada do bebê e vai embora. Fechou. Beijo, obrigada. Só pra então, agora que eu entendi como foi feito, é aquela pomadinha, que a gente não pode falar a marca, mas com certeza você tem em casa, porque todo mundo tem em casa. Principalmente quem tem bebê. Aquela pomadinha pra assadura. Passou, olha lá, olha o efeito que dá branquinho e ainda colocou um glitterzinho, um brilho. Os cílios postiços, como o da Ornella, e ficou esse visual fantástico. Meninas, vocês arrasaram, vocês não vão embora, que eu vou tirar foto das duas, tá bom? Se vocês autorizarem também, se você quiser, a gente coloca a foto no site, pra deixar o nosso programa ainda mais completo. Deixa eu dar um beijinho em vocês, que eu vou agora finalizar com o Denilson. Obrigada, Ornella. Bom carnaval, meninas. Aproveitem. Que hoje tem festa, amanhã tem festa. E na quarta-feira ainda tem um pedacinho de festa também, que dá pra gente curtir. Muito obrigada. Vou dar um beijinho no Denilson. Denilson. Querido, amei te receber mais uma vez. Que bom. Você é top, adoro. Volte sempre. Obrigado, obrigado pelo convite. E o seu blog é o Belezura. Belezura.com.br. Belezura.com.br. É só entrar lá. Os e-mails que chegarem, passamos pra você, tá bom? Legal. Beijo, obrigada. Beijo, meninas. Ai, que delícia. Não, Galdino. Só no Zirigdum. Quem é que vai sambar comigo? Se alguém sambar comigo, eu sambo. Sozinha no sambo, não. Será que vai ser o Daniel? Acho que eu vou chamar. Vai, você samba comigo? Daniel é o nosso bailarino. É o Câmara Oficialmente Bailarino. Já, já vou te chamar, tá fofo? Vamos primeiro apresentar o suco, então? Suco pra repor as energias do carnaval, é claro. Quatro morangos, três kiwis, duas fatias de abacaxi, duas laranjas e hortelã a gosto. Divirtam-se. Olha que sabor delicioso. Vamos lá. Então, no ritmo de carnaval, Galdino, pode subir o som. Acelerar, o coração, hoje é dia de, invete, acelerar, o coração, ah, acelerar. O coração, hoje é dia de, invete, acelerar, o coração, ah, acelerar. O que é dia de, invete, acelerar, o coração, ah, acelerar. Opa, o perfume desse suco tá maravilhoso. Nossa, que delícia. Achei que ficou bom, hein? Essa música é boa também, hein? Ah, meu Deus. Ai, que delícia. Carnaval é bom demais. Festa linda. E no Você Bonita, programa especial. Olha que cor bonita que ficou. Vamos ver se ficou bom, né? É seu esse, Lilzinha? Ficou bom. Uma delícia. Pra repor as energias, né? Então vamos repor as energias, mas antes de repor, vamos gastar também? Vem, Galdino, solta um sambinho aí, que o Daniel vai só no pezinho aqui do meu lado, porque eu não vou perder essa chance, não. Vem, se você não vai ficar tão chateada, tão chateada. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Só no pezinho, pode mostrar o pezinho dele. Olha lá o pezinho, olha lá o pezinho, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Obrigada, querido. Não, tem que fazer a alegria do apresentador, senão eu fico chateada de verdade. Mas olha, brincadeiras à parte, quero agradecer seu carinho, sua companhia. Espero que seu carnaval esteja sendo animado, gostoso, bacana, porque a gente tá aqui pra se divertir mesmo. Então, se você tá aproveitando o feriadinho pra viajar, pra encontrar amigos, familiares, pra dormir um pouquinho mais, pra tirar aquele estresse do dia a dia, ótimo. Continue, porque isso também é super bem-vindo. Mas é claro, não deixe de assistir o Você Bonita. A gente tá aqui todos os dias fazendo um programa inédito, diferente, novo, pra levar até você muita informação, muito conteúdo, pra você ser feliz, que esse é o melhor da vida. Então, no carnaval, não tem jeito de ficar triste, né? Então, vamos finalizar com o Sambinha Galdino. Um beijo pra vocês, eu volto amanhã às oito e meia da manhã. Eu não sei sambar mais. A lua brilhou no céu do Oriente.